Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, eu tô bem. Olha que doida, tava aqui já tirando toda a minha maquiagem, inclusive já vou tirar aqui com vocês Pra não dar muito spoiler, na verdade Gente, ó aqui, tava tirando os cílios pochiços, linda, lindamente E aí eu lembrei que eu tinha que fazer a introdução do vídeo, né linda? Bonita! Bom, esse collab é junto com a Miss Lady Daiane mais a Mari Galvão, duas lindas maravilhosas Então eu vou deixar o link do canal delas aqui na descrição O meu link do canal do Top Buzz, se você não conhece o Top Buzz, eu te convido a verificar lá meu perfil Ver se você gosta da plataforma e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Vai estar o link do meu Instagram, do meu blog, enfim, verifica aí gente, vocês vão gostar, eu prometo pra vocês, tá bom? É, gente, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tô cuspindo, tá maravilhoso isso aqui Mas é isso gente, vem pro vídeo Gente, se eu tô olhando pra lá é porque eu preciso me ver pra fazer a make, entendeu? Senão vai sair cagado, eu acho que já vai sair cagado, né? Antes, imagina agora Mas vamos lá É, primeiramente, é claro que eu acho que eu não vou usar muito amarelão, assim Eu acho que eu vou usar um glitter dourado, que é a mesma coisa Mas vai dar tudo certo É, eu vou pegar, gente, uma paleta da Vult Zult Making Up Ela é 3D Opa, aconteceu alguma coisa aqui Gente, eu acho que eu tava falando, eu acho que eu tava falando sem isso aqui, ó Então eu vou colar aqui Pronto, agora sim Vamos lá Eu vou pegar essa paleta da Vult Que ela é a Estúdio 3D As cores dela são maravilhosas Vocês já me viram usando ela há vários vídeos, eu acho que todos De que tem a ver com make-up Agora, para o tutorial de hoje Eu vou pegar essa corzinha aqui, ó Que eu amo de paixão Que eu amo demais, assim Amo demais, né? Então eu vou tirar o pelinho que tá aqui grudado E aí eu vou passar no côncavo, sabe? No côncavo É aí mesmo que eu vou passar Vou passar no côncavo Ó, o côncavo vai ser assim, aqui, ó Tá vendo? Gente, eu nem sei se eu tô usando o pincel correto Porque meus pincels estão todos espalhados Porque eu tava lavando ele Então nem tô fazendo o correto Entendeu? Aí eu vou passar no côncavo Gente, eu nem vou esfumar muito não, entendeu? Claro, a gente não quer uma coisa muito zoada Muito marcada Mas é carnaval E dizem que carnaval pode tudo, né, gente? É terra do Zé Ninguém Então Vamos apreciar com moderação, hein? Aí, ó A gente já tá estragando A gente faz assim Mais 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 bacana Aí Cranhos, pai Tá ficando bom Tá ficando bom, não Tá muito pra Fim Mas tá bom Ó A gente faz isso Várias vezes, né? Ó Tá bom, amor? Arrasamos Agora Sem muito Trelelê Eu vou pegar Minha paletinha de corretivo Da Ruby Rose Que eu tô gostando Bastante dela Eu ouvi falar muito mal dela Mas eu não sei porquê, gente Porque ela é muito boa Na moral Na verdade Vou pegar esse Corretivo Um corretivo clarinho Aqui que tiver E é óbvio Né, amores? É óbvio Que eu vou passar Na minha própria móvel Mas bem certinho assim Tentar Fazer bem certinho E bem Deixar bem mais sequinho Sabe? Pra não ficar muito acumulado Eu deveria passar Um pozinho em cima Pra, sei lá Mas a realidade Aqui é outra Ó Tá vendo? Aí você vai acertando Bem bonitinho Eu vou acertar esse Eu vou acertar o outro olho Que é só fazer assim Ó E aí eu volto Senão o vídeo vai ficar muito longo Né? Pera aí, gente Eu podia acelerar Mas Pera aí Bom, gente Ó Passei na coisa Não foi muito certinho Porque eu sou estabanada Mas ó Tá vendo? Aí eu vou usar esse glitter aqui Que eu usei na make de ano novo Se você não viu a make de ano novo Vou deixar aí no card Pra vocês verem Eu sempre falo isso Mas pode ser também Na descrição do vídeo Pode, né? Então Vou usar um pouquinho desse glitter Que eu acho que ele tem tudo a ver Com as cores que eu tô usando Na tiara Aqui, ó Eu tô muito sexual aqui Mas enfim, gente Vamos lá Vou pegar o glitter aqui Aí eu vou pôr aqui em cima Tá vendo? O corretivo mesmo Já faz grudar Não precisa usar muita cola Ainda mais Mas se você quiser uma segurança maior Usa a cola também, né? Porque não gruda muito não Mas gruda um pouquinho E é um pouquinho que eu quero mesmo Eu não quero muito Eu ainda vou esfumar Ó Aí eu vou pôr aqui Assim Pessoas que vai Dar foco no glitter Coloca uma colinha Então Pra dar uma segurada melhor Mas não é o meu caso Eu só quero um glitterzinho Pra fazer uma graça Tá vendo? Ó Assim Dá pra ver, gente? Aí os que caem aqui Eu deixo, gente Até passo Porque nós gostamos de brilhar Se não for pra brilhar Nós nem saímos de casa Não é isso? Agora, meus amores Eu vou pegar De novo a paletinha De novo, de novo, de novo Eu vou pegar esse laranjinha aqui Porque eu tô ousada, né? Então eu vou pegar esse laranjinha Vou pegar aqui, ó E eu vou passar na pontinha do meu olho, ó Ó É, gente Gente, esse glitter Sem cola Ficou uma porcaria Confesso que eu fiz Misericórdia Mas vai dar tudo certo Vamos lá O foco não é o glitter O foco não é o glitter E aí eu vou passar aqui, ó No finalzinho do olho Dando umas esfumadinhas de leves Tá vendo? Mas bem de leves mesmo, gente E como eu tô securitivo Vai ficar mais Daorinha Ó Gente, o foco dessa make Não é os oito Só pra deixar claro Mas tá ficando bom Não tá tão cagada Como eu pensei Aí, amores Eu vou usar agora Não acabou, tá, gente? Mas o vídeo Tá ficando longo já E eu não quero ficar Trazendo vídeos muito longos Pra você Porque a finalidade Do negócio É rapidez Então Vou usar esses cílios aqui Da China Entendeu? A marca E já volto Eu vou colar eles Porque eu preciso de um apoio E eu não tenho E ainda preciso achar a cola Pra poder passar Eu vou passar primeiro Esse colossal aqui, ó Esse colossal é a prova d'água Tá vendo? O bom dele É que ele não sai com facilidade E o mal dele É que ele não sai com facilidade Então eu vou lá Vou passar e já volto Voltei, gente Olha a diferença que dá Com os cílios mochiços A esse aqui tá Na verdade não é nem que tá desgrudando Mas é Que eu passei bastante rímel Dá muita diferença, né, gente? Fica lindo Ó Babado, menina Agora eu vou pegar Esse iluminadorzinho aqui Cadê meu pá? Tá, não faz mal Mas passa com o dedo mesmo E, ó Vou passar aqui Tá vendo que saiu Alguns glitterzinhos aqui? Não sei se dá pra ver Mas não faz mal Vou passar bastante iluminador Ó É bastante mesmo Pés na mão, entendeu? Porque, né? Tem que brilhar, menina Ó Passa aqui no meio Passa bastante Cuidado Não fica também manchado Pra ficar bonito Ó Passa no meio E aí, meus amores Eu tenho essas pedrinhas aqui Que na época era pra colocar na capinha de celular Mas como eu troquei de celular E aí eu vou pôr bem no meio Opa É no meio, Débora Calma Vou pôr bem no meio aqui, ó Faz a odalisca Entenderam? Faz a plena aí, ó Gruda esse negócio no meio da sua testa Gruda esse bagulho aqui, ó No meio da sua testa De preferência reto, não torto Porque o meu Fica Pleníssima E, ó Pegar mais uma fiveirinha Vou colocar aqui do lado Seria legal Na continuidade Essa brancinha Peraí Aqui do lado, ó Não Gente, calma Pera Aqui, ó Fica super divertido Aí, ó Nossa, gente Que plenice Que maravilha Tá muito plena Tá muito plena De verdade Real, real, real Tá pleníssima Maravilhoso Ó Mas esse aqui já tá muito comprido Tá muito comprido Peraí Tá plena, hein Querida Tá muito plena Gruda uma parte do rosto Que você sabe que não vai suar tanto Tá, Mona? Não Olha que plenice Que que é isso? Amei Agora eu vou passar batom Pera Que batom que eu vou passar Vou passar esse aqui, ó É da Sadoc Eu acho que nem é marca conhecida, né, gente Passar batomzão vermelho, né Nossa, ele é bem vermelho Já volto Aí tem esses glitters aqui, ó Eu peguei o dourado Pra fazer um teste E deu certo Minha cachorra não para de latir Não para de latir Mas eu amo do mesmo jeito Gente, eu tava falando de novo Sem o microfone Que que é isso? Que que é festa? Minha cachorra tá latindo Mas cachorro late assim mesmo Então vamos que vamos Eu vou pegar esse glitter aqui, ó Que eu tava mostrando pra vocês É glitter normal, gente Na escola Eu tenho medo de passar no olho Mas na boca eu passo, ó Olha que lindo que fica Não dá de usar isso aqui Fora do carnaval, né, gente? Não dá de usar tudo Ó Aí você dá uma espalhadinha, né? Eu gosto de fazer bem aqui assim, ó No centro da boca Pra ficar bem Cuidado, gente Se você que nem eu assim Sabanada, cuidado, tá? E é bom que aí vai secando o batom Que não é tão mate assim Vai segurar mais Se você quiser passar mate Depois passar um gloss por cima E pra aplicar o glitter Fiquei com vontade É isso Olha aqui que lindo É isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Deu 12 minutos Quase 13, sei lá De make É 12 minutos De maquiagem mesmo Fazendo a make Isso que eu tive que parar Em alguns momentos Então, meus amores É isso Espero que vocês tenham gostado Curte, comenta, compartilha Ai, gente Não esquece Não esquece Que eu também estou no Top Bus Se você não conhece O que é Top Bus, Débora? O link eu vou deixar aqui na descrição Desse vídeo E a maioria dos outros Então é isso Clica lá Vai conhecer o meu perfil Tá bom? E se tiver alguma dúvida Me pergunta Sobre o Top Bus Pode perguntar Sobre maquiagem Pode perguntar Sobre a baby Pode perguntar também Bom, é isso Se inscreva no canal Curte, comenta e compartilha De novo Beijo Não te olhando Te pego de jeito Sobre a sair Trazando contigo Não vou mais parar Tchau 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 Tchau